o salve salve rapaziada seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Emanuel Duarte beleza a galera se você não é inscrito no canal e veio por esse vídeo já se inscreve já deixe aquele joinha ative todas as notificações e compartilhe com seus amigos demorou é nós estão vendo aí né que tá aí com o GPS e papo qual que eu tava gravando zero a 100 no vídeo anterior e resolvi fazer mais esse vídeo aqui para vocês especialmente galera para vocês que me perguntaram para vocês que me perguntam então se você tem dúvidas sobre determinado assunto já já mete aí abaixo e teremos mais conteúdo então beleza galera vamos lá vamos falar sobre o preço aí mais ou menos para se manter uma lander porque o pessoal ao nome da a pergunta é essa posso ter tem como ter manter uma lander com mil reais com salário de mil a mil e duzentos reais muita gente me faz essa pergunta trabalho fechado tem como eu tenho uma moto dessas uma lander 250 modelo ABS então é isso que eu vou te responder agora depois da vinheta roda vinheta editor então galera é o seguinte olha se você ganha mil e duzentos aí você tá até bem entendeu porque eu por tempo eu não tenho um salário fixo né então eu sou motor que dependendo da moto da lander e aí é o seguinte eu ralo com ela ah mas então mas você como eu ralo com ela o desgaste com ela é muito maior beleza então isso tem que ser colocado na balança se você tem a moto aí você tem um para um trampo você vai deixar ela só para ir voltar do trabalho às vezes você nem vai usar ela para ir voltar do trabalho você vai de busão ou é perto da sua casa e você vai preferir mesmo é deixar para o rolê e tal não é mais fácil ainda beleza então é o seguinte galera já vou vou mandar real para você tem como sim você ter essa moto tranquilamente ganhando esse salário mas também não tem como isso vai depender do que da vai depender da forma com que você comprou ela entendeu no meu caso galera eu tinha a factor quitada mas precisei vender ela para mexer lá em casa então eu tô pagando a lander né aí para mim se eu ganhasse mil e 500 e pagasse uma parcela aí que eu pago da lander né e vamos supor se você der uma entrada pouca aí você não vai pagar menos de 500 reais entendeu então é aí já é meio meio difícil a menos que você mora com os seus pais ainda e tal porque você já vai ter um gasto muito alto entendeu igual é o meu caso então eu eu não posso ganhar só isso eu tenho que trabalhar bem muito para mim conseguir pagar ela é alimentar minha família pagar as outras contas que ainda são maiores agora no caso se você tiver é bom então eu faço de tudo um pouco né agora no caso se você tiver é condições vamos supor você tava numa empresa para tá com acerto então você tem outra moto e vendeu e você tá ou seja um pouco dinheiro fez a caixinha lá do natal e juntou de aí galera você precisa comprar ela à vista ou que você pague pelo menos cinquenta por cento do valor dela que vai cair muita prestação vai dar para ser mantela de boa velho de boa porque que eu falo porque o custo dela em questão de manutenção não é alto assim velho as peças de reposições as primeiras essas coisas que dá mais problema é muito baixo é a mesma coisa você tem uma cento e cinquenta velho e o consumo também é muito pareio velho você não gasta com essa moto é muito econômica velho muito econômica depois eu vou fazer um vídeo aí falando quanto que eu gasto por dia e rodando quando eu pego firme só para vocês terem uma noção então a moto é muito econômica velho então é aquela moto que dá para você você pagar ela tranquilamente achei que a câmera tinha descarregado tranquilamente é ganhando mil e duzentos reais e manter ela você consegue manter ela tranquilamente agora se você tiver a prestação alta galera é vamos por aí de mais de quinhentos reais aí eu já não vou recomendar tá tá ganhando esse valor aí seria no mínimo aí o mínimo mínimo uns dois mil até para liberar fica difícil né velho então isso tudo tem que ser levado em consideração mas se você tem ajuda e tal entendeu agora se vai se você comprar ela à vista velho você pode ganhar quinhentos reais você vai manter ela de boa e vai ainda sobrar porque agora no caso a mano aí e ir para rodar de motoca dá para manter da se trabalhar muito dá e para rodar de motoca até mais difícil porque você vai gastar mais nela entendeu agora se você pegar ela agora se você quiser ficar fazendo as revisões toda lá nem amar e tal aí já fica muito caro eles metem a faca mesmo troca um monte de peça que não precisa a moto é confiável né galera então a dica é isso que eu te dou aí se você não tem muita grana e quer ter essa moto né a moto de entrada ainda mas que é bacana muita gente gosta né confortável dá para fazer qualquer coisa é eu te indicaria aí é utilizar o mecânico de confiança tá e ainda mais você rodar pouco você for só assim você já tem seu trampo fixo aí é de boa demais entendeu não precisa não precisa de você fazer visão na concessionária ou então no caso aí se você rodar também mesma coisa porque senão aí começa a ficar salgado tá o que é caro não é a manutenção da moto é a revisão né até da facto lá era uma facada atrás da outra que eu fiz as duas primeiras depois meu filho só dedada é isso aí espero ter esclarecido as dúvidas opa já tô passando vim aqui no chinem box tamo junto ativo todas as notificações deixe seu like compartilha o vídeo valeu fui